Bom Pedro I nunca se cansou, nunca se arrependeu, nunca teve pesadelos com o que fez pelo seu país, da sua nação, pelo seu Brasil, ele nunca desistiu dos seus sonhos, ele nunca desistiu dos seus projetos, ele foi um grande imperador, ele foi um grande homem, ele foi um grande herói para o povo brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL